Heroína. Bom, já que morreu um né, vamos pegar um aqui que tem status bom, deixa eu ver. Um que tem a mira acima de 70. Ou de 80, de preferência. O preto dourado de 79, não vou pegar ele que eu já tenho. Esse cara parece todo da hora, olha. Só tem um de 79 aqui. 82, olha. Acho que é o melhor que tem aqui, 82. 82. Vamos pegar 82, cadê? Eren Hicks. Seja bem-vindo, Eren Hicks. Deixa eu pegar só a roupa da Umbrella pra você, porque... você vai fazer parte quando eu não dou a Umbrella. Cadê, cadê, cadê a roupa da Umbrella? Só que como você recruta ainda, a roupa não vai ser essa cor aí, porque essa é a cor psionica. Pode meter um... um verdezão escuro. Esse é o nickname, passa a ser Umbrella. Ok, sai leve pra você treinar o rapazinho ali. Dominação. Contra ele permanentemente a mente de um inimigo. Apenas a dominação foi sucedida, pode ter feito promissão. Tá. Porque realmente pulou um nível ali a parada. Isso que eu não entendi. Pulou um nível de psionico dela. Aí, sei lá. Aí ele não entende nada. Ninguém explica pro cara também, né? Não, é que... logo eu fui dublado no Brasil e tal, aí ficou famoso e... e papapá, pvp. Só explicar pro cara, preparar de caputo. Vamos lá, né? Sobrou 29 inimigos aqui. Tá uma very heavy. Tá quase uma base pra matar. Quase uma base contra o Space. Vamos lá. Vai ser osso aqui. Mas é a missão da história, então normalmente é sempre difícil. As bebem muita água hoje, né? Tipo, a página do YouTube é escrito Playstation, então. Mas se ele ainda entende, porque, pô, ele mora aqui, né? Aí ele entende o idioma. Por que a galera fica falando Playstation pra ele? Mas aí a galera chega na página do ator do Todo Mundo e o Chris. E aí chega lá. E aí, carinha que bora logo ali. Passa um dólar. Fala aí, suco de frutas. Vai ficar mandando esse meme da série, sabe? E aí ele não entende, porque ele não tá no idioma dele. A gente fechou a janeração e vai entrar uma barata voadora em cima de uma moto pra invadir meu quarto. E aí, por aí. Shen e o Tygen barely managed to pull these coordinates from that codex thing they had down in the shadow chamber. We're guessing this maybe it's origin point, but can't know for sure. Based on the fight it put up, I'd expect heavy resistance either way. Good luck down there. Tá, ele falou basicamente que aqui são as coordenadas que a gente conseguiu extrair dentro do cérebro da criatura. Mas não sabemos exatamente essas coordenadas aqui, mas boa sorte de qualquer forma. O que ele ficou falando durante o load. Armados até os ventos aqui, velho. As coordenadas de target estão apenas em frente. Move para investigar o site. A presença hostil está atualmente desconhecida, mas espera o pior. Nossa posição está masquada. Ok. Ok. Tem coisa pra resolver ali de atributo negativo, nem sabia. É tanto poder que estava aparecendo ali que dá nem pra ver isso. Mas enfim. Estão escondidos ainda, né? Então vem pra cá. Vem pra cá. Ok. Ok. É, o Ranger-Rosa está sinistro. Eita ferro. Tamanho do grupo, cara. Eita ferro. Perceba para a posição. Afirmativa. Cara, mas ela já resolve isso, né? Ela deixa a opção de sub, gente, por isso. Aí você não tem que ver nada de anúncio. Você não tem Stock Weapon, né? Nossa, e aí é todo mundo junto ainda? Meu chapéu, velho. Como é que eu vou fazer esse grupo aqui, cara? O melhor dos casos seria eles ativarem... Nossa, que susto. A gente não vai por ali. Já sei que a gente não vai por ali. Meu chapéu. Lotado de prisada. Eu não tô com o scanner aqui, né? Nossa, cara. Mas eu acho que eu tenho o scanner em protocolo. Aí eu tenho três. Me move ao verso de coordenador. Moving to designated coordinates. Good copy. Moving on target. Got it covered. Rolling out. Outro lugar. Cara, até o momento eu vou só rastregar o objetivo. O objetivo de matar todo mundo não, porque isso não é o objetivo da missão. Vai, provavelmente, isso é inevitável que a gente tem que fazer isso, mas... Vamos. Para de andar, meu filho. Está brincando como é que ele se escondeu entregar daquela árvore. Caralho, é pegadinha. É pegadinha total, velho. Só pode ser um canal boom. Good copy. Moving on target. Good copy. Moving on target. Atenção do local. Atenção do português confirmado. Atenção do português. Eu quero avançar muito aqui porque tem amiguinha Crisada que é só chegar perto que ela dá um nhao em você. Atenção do português. Bom, copia. Atenção do target. Eu vou assistir. Atenção do português confirmado agora. No Overwatch. Vamos ver se vai ativar. Ah, vai. Com certeza. Não? Como é que vai? Atenção do português confirmado. Atenção do português confirmado. Eu vou tentar. Não tem. Atenção do português confirmado. A plasma ia dar dano pra caramba, mas não ia matar ninguém. Eu também tenho plasma, nossa, não é a melhor coisa do mundo né. 8x13, mas é um cone bem pequeno. Praticamente uma linha reta, nem um cone. Agora vai. Foi. Vamos lá. Por favor acertem os tiros, gente. Preciso demais, manda. Agora que vai ativar os Mutons ali atrás também. É muito rico pra pegar de uma vez só, mas vamos lá. Não pode ser feito aqui. O Krizarry ainda tá no mesmo pontinho escondido. Ele vai pegar dois lança-chamas. Nada. É... Tanta coisa ruim pra matar aqui que eu nem sei qual que eu quero matar primeiro. Apenas. Meu Deus, o jogo. O que? Ah... Que momento pra você fazer isso. Realmente. O Lancer não é o pior, mano. Eu acho. Essa daqui vai dar um problema, se a gente não fizer nada. Ela vai jogar a gente lá perto de todo mundo. Eu ia hackear um mecha agora. Eu tentei, o jogo não deixou hackear. Se tem snapshot, tem, né? . . . . . Ah cara na moral, esse Grazer já é a pior coisa já inventada de X-Montem Toma um tiro de graça de falsificado, não dá nada de dano Realmente não queria gastar outro tiro de sniper nessa bagacinha Tá com uma posição meio merda pra acertar também, se a gente vier pra cá a Crisada que tá aqui escondida vai acertar a gente A gente sabe que ela tá ali A gente tá numa situação horrível Vem pra cá, sei lá, vai vir a Crisada Tem nem o que fazer Tchau Tocando incendiário não vai ajudar muita coisa aqui Vem pra cá mesmo Nossa, a gente vai tomar duas... não, não vai dar A gente vai tomar duas granadas de Bolton Dois mísseis de mecha, na mais três granadas de Bolton Um lança-chama do incendiário que tá ali Esqueça apenas Não tem nem como sair vivo disso aqui Mais de controle de mecha Mais de controle de mecha Mais de controle de mecha Tá, deixa eu deixar esse cara num cover decente então Porque... Ordem confirmado Me mova Tá uma merda igual dele Eu acho que nem é o instrumento que eles me detectam Eu acho que nem o instrumento que eles me detectam O céu está aberto. Estamos visíveis aqui. Esse é interessante Você não pode me lidar A Coraça é revistida Você viu isso? Eu acho que você foi fechado Aqui você tem visão ainda Confirma Nem sei se você está com o Gremlin Mark II Mas vamos ver A chance está boa Você vai tomar dois tiros e morrer Mas enfim Mas enfim E aí Troco fácil Ah é, nessa missão o que mais vai aparecer os discos lá, é só que você chega no portal que aparece naquilo Lembrei aqui Todo mundo flanqueado de todos os lados hein, que beleza Estou bastante preocupado com esse cara de lança chamas aqui Ele é imune a fogo, provavelmente Se a gente vai pra cá a gente vai precisar da ativa Pra cá a gente tá flanqueado de qualquer forma Porra meu, sei lá como é que eu vou fazer pra passar isso aqui viu Só um milagre mesmo O que está lá? Um milagre mesmo Um milagre mesmo Um milagre mesmo Um milagre mesmo Que beleza Deixa eu jogar um foguetão aqui Na galera Vai tirar o cover de alguns E talvez mate ali o Pure Fire, que talvez ele exploda também. E talvez também acerte a Crisada, que aqui tá morto. Não, não, tá escondido do chão ali. Se eu jogar esse daqui... Esse cara com certeza vai imune a fogo, esse Pure Fire. Então não vai pegar as chamas nele. Tem uma Smoke aqui também, né? E aí vai ser utilizado usar essa plasma blaster para alguma coisa útil com esse alcance que ela tem se fosse dois quadrados pelo menos body shield a loja da muita coisa agora também eu sei que estou exposto mas acho que vou com isso mesmo não matou, o bagulho tirou um de dano eu tenho você agora, a gente precisa matar esse mecha com certeza vocês estão na mesma linha aqui então, eu vou fazer uma loucura então é isso colocando plasma múltiplos hostels eliminados o não tem como sair de um jeito bonito dessa situação que a gente está aqui minha posição está fechada vamos bora cria ele E aí E aí E aí Eu não tava pegando de nenhum jeito em dois botões aqui Não vai compensar isso aqui não Primeiro encontro assim tem 33 que vão matar Eu vou voltar do começo Não tinha um Pix que acertasse dois botões Então tipo um aqui, um aqui, um aqui Cada um numa linha diferente Sim É assim Sim Isso Sim 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 E aí tio, boa noite Fiquei pelo canto ali e fiquei preso dos dois lados, aí não dá pra fazer nada Corro Vagia lá Affermativo Fiquei pelo canto ali Fiquei das Crisalhas Se pode Há uma esquadra inimiga Fiquei lá agora Copa só Fiquei 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 Fique Fiquei Fiquei Suas chances tão bem ruim também, né? 74 Eu fui espetacular E aí Confirmo Renda o controle Temporário, mas esse mecha aqui é mais fraco 100% Nossa, era 100% e caiu para 76%? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Ativou só o Brasil inteiro lá atrás O que está lá? Aqui eu não vou tomar uma apitação, um quick burn. Ele toma dano de lança-chama? Para mim ele é imune. Se ele está em pânico, vamos vir para cá. Aqui eu posso tirar a bala. 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 Estou ficando um pouco mais calmo aqui. Não parece normal. Aqui eu posso tirar a bala. Agora eu posso tirar a bala. Agora eu vou tirar o que está mais longe. Eu vou tirar a bala. Eu vou tirar a bala. Mas eu só tenho a visão da crisálida. Eu vou acertar ela então. Eu vou acertar esse cara aqui mesmo. Aqui você vem para cá. E agora? Crizarda. Criado. Só o melhor. 84 você que está lá no fundo. Vamos pegar os mortos primeiro, velho. Mais importante. Aí é foda, velho. Sim, eu não consegui Estou feliz agora? O cara vem até aqui Mas nem fuda, não Não, é pegadinha Mano, é uma pegadinha de ver com uma voz esse jogo É uma pegadinha tamanha assim E não tem como Caralho, o cara tá parado ali Um mecha a 50 turnos já Tinha um puto se mexendo Aí você mexe uma celulazinha pra esquerda Aí tem mais 18 pessoas te esperando ali Pô, aí é foda Não tem como jogar isso aqui no Iron Man não Tá louco Não mudei de ideia então Vou usar você pra matar o cara aqui pra mim né Mas eu jogo pista lá Aí esse daqui eu posso pegar esse cover Estou com medo de ele explodir na minha cara aqui na real É difícil Fica o preço Aí você vai Vamos acertar o cara que pode dar um dano em área, né? Você não pode me afastar! Vamos ver o segundo cover aqui que a gente possa usar, identificar que os multos vão avançar e dar um tirambassa em você. Escolhas difíceis a serem tomadas aqui, velho. Aqui na frente não tem full cover. Tem low profile ou não, né? Vamos ver o cover que tem aqui. Arriscado, mas... Ah, mas vai ativar o grupo lá atrás, com certeza. Eu avancei pra cá e ativou, imagina agora. Ah, velho, eu odeio muito minha vida, cara. Não tem cover bom pra pegar nessa giromba, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Pronto. Vamos fazer uns zaps. Uns zaps rápidos. Tchau, tchau, tchau. Pô, tu não deu de ideia, né? Ah, mas o cara errou 93%, não existe isso não, velho. Não é assim que funciona a matemática, cara. Não tem problema. Só um pouco. Tá vivo ainda? Nossa. Você deu um tiro de plaza que tirou 4 de dano? É piada. É piada. Não, não, não. Não, não. Tá, se não tiver pra cá, a gente vai ativar os caras. Ah, então eu vou ter que explodir esse cara assim mesmo e é isso aí. Show, explodir mesmo. E é isso aí. Eu tô cansado de esperando por aqui. E se der as caras vai tomar Overwatchzão. Não, não, não. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Cova vai fora! Tem algum dano aqui! Estou sob o fogo! Cova! Essa armada é bem difícil! Eu acho que eles me deram! Exatamente! Por isso a gente está jogando com essa música! Se não fosse com a música do Doom não seria a mesma coisa! Estou acertado! Dois vindo para atirar de Crisarda! Não sei nem no que atirar! Tudo é uma desgraça! Tem aquela música do Zootopia! Tudo é incrível! Não! Tudo é uma aventura Lego! Tudo é incrível! Essa aqui é a versão toda uma desgraça! Legal que eu não alcanço nem para jogar um medkit ali! Estou indo! Estou indo! Estou indo! Estou indo! Estou indo! Vou jogar um negócio. Eu jogaria lança-chama na Crizarda. 69% para dar alcance. Tem 95%. Sai de perto de mim, inferno de bicho chato. Você quer mais? Negan, vamos lá! Aqui você vai! Sem cor mesmo porque aqui tem Corazen. Overwatch para a Crizarda eu acho. Acho que vou ter que voltar. Vai morrer o Ranger Preto. Eu estou aqui confiando na fumaça, mas a fumaça é uma coisa que nada. Eu vou tomar fogo. Não vou ter Medkit para salvar você. Tem dois Medkit, um para tirar o veneno e o outro para... Para resgatar o amiguinho. Tem dois Medkit, um para tirar o veneno e o outro para... Para resgatar o amiguinho. Para resgatar o amiguinho. Eu estou sob fogo! É por isso que precisamos armazenar! A de fogo está espurando. Fica difícil de ver alguma coisa, né? Hum, agora eu só não sei fazer nada. Por que eu não sei fazer nada antes de tirar? Tá pegando fogo, bacana. Se a gente sair dessa missão ainda, vou até sair pra jantar depois dessa. Ah, ele não matou, velho. Ah, cara, na moral, mano, não sei se esforça pra morrer, velho. Tchau. 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 Haaaahhh. Meu esper dealing com os dois ovos. Tchau, o combate! Está claro? Que inferno, velho! É tudo zero por cento dessa bolsa! Eu vou precisar curar o outro que também está com veneno aqui da Crisárida. Não é tão urgente quanto, mas vou ter que usar. Estão todo por mim! Estão todos por mim! Estão todos por mim! Estão chegando por aqui! Granadinha, faltava a sua ainda né? Derrubou agora o meu médico Ai ai ai, dá pra chamar um IV aqui pra salvar esse galer aqui mesmo? Dá, dá Os malucos estão em pedaços aqui Até o ultimo homem Se você está queimando você não pode atirar, a regra é clara Vamos fazer isso Como quarenta amigo, como você tem só quarenta de chances de acertar? Vai lá Ok, eu vou Melhorou muito Boa, morreu Opa, vamos ganhar mais um soldado, eu ganho no subduro Remains full O fogo está chegando perto aqui Não vou voltar nem perto de você Para com isso Esse é o Firebrand, é hora de ir Fala pro cara levanta ai, deixa de preguiça Helren, levanta essa porra Ai você vai vir até Aqui onde está o cadáver Você vai vir até aqui Cadê o botão de pegar o cara velho Cadê o botão de pegar o cara velho Não dá, você aprende a jogar o bagulho Não adianta, as regras não se aplicam a você Não adianta, as regras não se aplicam a você O que está lá? Não dá Não dá É só a regra de errar, essa regra ela se aplicam 100% Incendiário Estou prontando para ir É uma piada de mau gosto, velho. É óbvio que... Não, é óbvio. Só eles podem ser atirados. Vou ter que terminar essa missão com dois snipers. Mano, o cara está exatamente aqui. Por que não aparece coisa para fazer? Por que eu estou desorientado para sempre com o Heoranger? Não acaba. O bagulho tem que durar um turno desorientado. 89 agora. Tem como fazer essa para mim? Caralho, que inferno, velho. Quem está mantendo Scar? Ahhhh... Inferno... Confira. Será que é porque ele está desorientado e não consegue carregar o corpo? Fale. Você revelou mais alguém? Eu quero morrer, velho. Eu quero morrer, velho. É hora de matar. É hora de matar. Saco. É hora de matar. Eu estou com uma situação que a pessoa não quer ser salva. O que a gente faz? Será que ele assinou um turno de não reanimação? Será que ele assinou um turno de não reanimação? O que a gente faz? Será que ele assinou um turno de não reanimação? Ai. Cara, a gente está só capa do grilo, velho. Ah, eu tenho você! Claro que eu acho! Beleza! Eu não sei o que você tem ainda, você tem uma smoke, tem nossa chance pra caramba, aqui acho que eu já gastei tudo de hack que eu tinha com o sign do Heorin, eu já matei tanto mega aqui que eu duvido que tenha mais, então pra gente eu vou pegar o corpo com o Heorin e a gente vaza. Eu acho que tem mais um magic kit com o Ranger branco ali em cima, mas nossa, o que que tu ta custando cara? Acho que acabou os magic kits já, eu gastei muito magic kit aqui já, vou tentar deixar usar de novo. Eu nem tenho como curar geral, magic kit não é infinito não. Já que você sai dai, você ta com vida boa. Você vai pra cá Carrega o amiguinho ai. Ih, já que você ta sem magic kit amigo. Não, Ivek não, alto, ta louco. Ivek só você. Tá, está seguro, não morre mais. Tudo bem, eu vou. Tudo bem, eu vou. Tudo bem. Estou bem. Vamos correr. O inimigo está no movimento. Estou até com medo de avançar cara. Estou no caminho. Tá, essa é de boa. O que você esperava? O que você esperava? Eu vou. Estou no movimento. Ok. Estou indo para o envolvimento. Estou indo para o envolvimento. Estou indo para o envolvimento. O que está por aí? Estou em olhimento. Eu vou deixar o Sniper quietinho lá atrás, não vou nem mexer Depois que a gente acertar um tiro naquele disco, se ele ficaria rompido, o Sniper mata Absolutamente! Vamos chegando, o portal psionico Está claro? Estou em cima! Reloadado! Acabado! Pronto de engajar! Acabado! Não tem problema! Não tem problema! Espero que seja valeu! A última campanha, o problema que a gente estava tendo é que eu não estava fazendo todas as missões Vou fazer só missão de liberação, porque achar que liberar é mais importante que pegar as coisas Não tem problema! A gente pegou todo o suprimento que a gente conseguiu ficar forte mais rápido Não sai a palavra! Não sai a palavra! Ainda assim com plasma, o tanto que a gente sofreu, né? No caminho! O que está lá? Venha pegar alguma coisa. Afirmativa, cobre agora. Vamos lá, Washington. O movimento está perto. Venha agora! Não estou seguro do que esperávamos encontrar aqui. Olá, Pokébola! Esta coisa poderia ir em qualquer lugar. Talvez não esteja apontando na Terra. Como com a maioria das coisas, provavelmente precisaremos trazer ele para o barco antes da sua fundação. Esta é uma unidade grátis comparada com algumas das outras espécies que você vê. Também tem uma força muito forte. Primeira coisa. Marca a distância para mim. Este cara tem armadura. E ele também tem explosivo. Se eu deixar o cara que está com um de vida perto, ele vai matar em dois minutos. Então eu vou voltar para um ponto que ele não tem visão da gente. Ok, eu vou ir. Aqui eu preciso dar command para o Ranger Amarelo. Então eu vou dar um tiro com ele. Perfeito, perfeito, perfeito. Aqui eu vou dar outro comando para ele poder atirar de novo. Desce o Shumba aí nesse corno. Nosso objetivo tem damage mínimo. O nosso objetivo é de target minima. Eu preciso dar uma miração. 100% Caveira E é claro que você não tem visão, esse é o especial do jogo 0% parece uma chance boa 0% parece uma bola robô em Independence Day 2, eu não assisti o 2 Do nada apareceu 3 Crisardas, que maravilha, do nada, tomei 3 Crisardas de brindis Abre o disco, abre o disco, abre o disco, abre, abre, abre Ah tá brincando que ele foi, mano, é canal bom, tem 3 câmeras me filmando aqui E aí, toma tiro Grazy ainda, pra perder o Bruno E aí E aí E aí E aí E aí Um desculpa, não tchau E aí E aí Claro que eu acho! Só um milagre para conseguir passar isso aqui ainda. E usar um animal aqui! Tudo errado, velho. Eu tomo aí 6 de graça. Não tem como ativar escudo não, amigo. O cara chega aqui em 1 turno. 11 de dano. Que ódio que eu estou. Nossa, essa missão, velho. O que roubou para a máquina não está escrito nessa missão. Todos os tiros decisivos que eu precisava dar deram grazed. Ou 70% e 80% que davam errado. Caralho, velho. Não está escrito um negócio desse. Essa música é mod, velho. Calma, esse jogo não dá para jogar com calma, não, velho. É só desgraça. Não, velho. Se você não puder focar os tiros tudo nele, aí esquece. Oh, eu vou. Grata, sai. Está ligado? É claro. Melhor, vem para lá. Muita, o que está? Tudo bem. Vamos lá. Scanamento. Scanamento. Vamos lá. Vamos lá. Há algo lá. Quanto é isso agora? Caraca o número! Não sobrou nenhuma granada, né? Não sobrou nenhuma granada, né? Nenhum respiro de granada sobrou. Qual o problema do Ranger rosa? Todo Ranger rosa é foda. Todo Ranger rosa é foda. O que está lá? Tem a cobertura. Está levando o Tiberwatch. Tiberwatch! Tiberwatch! Não tem problema! Tudo bem, eu vou. Tiberto, cobre agora! Tiberto, cobre agora! No Tiberwatch! No Tiberwatch! Se eu usar as chamas ele tira a armadura, não tira? Tenho a dúvida agora. Ignore a imunidade a fogo e tira a armadura. Hummm... É arriscado, é arriscado. Mas... Vale a pena. Eu vou ter que tentar jogar nossa chama na cara desse bicho, velho. É extremamente arriscado, amigos. Vamos esconder aqui por hora, para ele não acertar a gente. Não tenho necessidade de medir o Tiberwatch. Tiberto, cobre agora! Tiberto, cobre agora! Tiberto, cobre agora! Tiberto, cobre agora! Eu não tenho nada! O cara é bom, o cara é bom! Calma lá, a primeira coisa que a gente vai fazer é marcar ele Aí o Ranger Rosa, num ato heróico, vai ter que jogar um Sashan pra mim o cara Não vai custar uma ação, porque eu usei o negócio antes Beleza, tiro a armadura, dei um daninho Não vai dar pra fazer nada 100% Caveira, sinta o dedo nessa porra 100% Caveira, sinta o dedo nessa porra 100% Caveira, sinta o dedo nessa porra também 100% Caveira, sinta o dedo nessa porra também 100% Caveira, sinta o dedo nessa porra E agora a gente usa a famosa tática Do Joseph Joestar Para sobreviver Nigger andaiu Smoke E aí a gente vem pra cá Body Shield Esse daqui é bom Body Shield Contra o cara ali Ele tem menos chance de acertar a gente E a gente devolve o tiro nele ainda Cacete velho Tá morto Nunca duvidei Duvidaram, todo mundo do Shashan duvidou Ah, eu vou Cacete velho Calma que não acabou ainda A gente tem que lá desativar a bagaça Oh, sim E ainda tem uma crisálida perdida pelo mapa aí Cacete Imposição Não sou louco de avançada no dash ali não Cacete Cacete Ah, tem dash O viner tá ali em cima só de cover Estou em cima Cacete Tem algo aí Esquece É só aqueles aeis que tá lá esterrada Ela tá quietinha lá Deixa ela quietinha lá Deixa ela dormir Amimir E agora a gente precisa chegar aqui no bagulho Claro que é Esse portar vai dar direto em Ohio O que a gente tem que fazer aqui agora? Hum Hum Neutralizar todos os alvos Custis Ah, então a gente ia imaginar que a gente tem que caçar essa crisálida, velho Não tem problema Só tem aquela lá, velho Estou fazendo isso No Overwatch Venha pegar eles Você ouve isso? Se abençoar Seguramente Eu estou caçando a última Crisada que está no mapa para acabar a missão. Porque nessa aqui não tem como evitar as estratégias loucas do Bradshaw. A gente tem que matar todo mundo. No meu caminho! Eu espero que isso tenha valido. Você tem que ter cobertura. Venha pegar alguma coisa. Eu estou honesto. Você tem que ter cobertura. Eu tenho que ir, a cabeça. Não tem problema. Olá, Crisada. Conheça o Sniper Ranger Brando. Você quer mais? Status confirmado. Que missãozinha do inferno, velho. Todo mundo foi pra merda. Mas ninguém está morto. Sinceramente, eu não sei nem como ninguém morreu. A gente voltou no tempo várias vezes, mas... Ainda assim, a gente superou as chances que estavam todos contra nós. Ainda bem que a galera que estava morrendo esperou para tirar foto. Vem, lembrem... A gente vai ter tweeto em outro dia. A gente tem meta em outro dia. A gente vai ter tweeto em outro dia. Não vai ter tweeto. O que é que os representantes foram colocados? Só em um grupo deles pudere perguntar melhor. Seu número 1, ele vai estar lá no outro dia. A gente vai poder estar lá no outro dia. E lembrem... aqui tá calor pra caralho, não tá 23 não, mas também meu quarto fica um forno quando eu tô fazendo live. Todo mundo mancando, morrendo, mas vivos. Esquadrão Space vai tirar umas férias momentâneas aí. Pode colocar isso aqui, jogar granada ou usar heavy weapon no primeiro turno, não vai acabar o jogo. Aqui pro júnior, o último ponto dele, vamos colocar... Um míssel especial que destrói estruturas e objetos do ambiente. Firestorm. Uma vez por batalha, ataque todas as unidades no círculo completo em volta da posição de soldado. Também garante imunidade a fogo. Interessante. Eu acho que eu vou com o Firestorm por hora. Parece mais legal. Não tanquei o Bustil, pintou a oportunidade de vir pra cá por bolsa. Tá certo, não dá pra tancar o Bustil. Se você tentar, você vai só ficar depressivo. É impossível tancar. Quando você aceita essa verdade, você vive ok. Não vou falar que você vive feliz, mas você vive ok. Rolou o target múltiplos inimigos. Tiro que atordou os inimigos com um tiro preciso. E dá um bônus de atornamento se critar. Ele dá um bônus de atornamento se o tiro critar, mas o tiro não pode dar crítico. Faz sentido então. Vamos pra esse aqui. Aumenta o dano contra inimigos flanqueados. Pro gold, o que a gente coloca... Esse aqui também é a mesma coisa. Usar o míssel no primeiro turno vai acabar o turno. E pro sniper, o último que a gente pode colocar aqui... Claramente em série. Uma poderosa habilidade de tiros em cadeia. Cada morte realizada por um fuzil de precisão, suas ações serão devolvidas. É isso que tava faltando, cara. Pra o sniper ficar forte. Nossa, a gente pegou muito corpo, velho. Parece um portal ou um gateway de algum tipo. Mesmo que a gente acredita que isso oferece os aliens com um modo de viajar longa distância. Novo objetivo adicionado. Desculpa aí de cortar, Taiga. Não foi intencional. Não foi um bomba por um AD? Não foi intencional. Obrigado.